E aí, Loco? Hoje é dia de cutucar o vespeiro falar de um assunto polêmico, velho, mas que precisa ser dito. Aproveitar que a turma tá aí trabalhando, hoje vamos falar um pouco de óleo, cara. O que é arrumar encrenca é falar de óleo, mas vamos conversar um pouco de óleo hoje? Se liga aí. E aí, Loco? Vai começar mais um vídeo do Los Comdes Custom. Um oferecimento American Garage, do Boy Design Bros Bikers. Mineral, sintético, 20W50, 10W40, o mesmo óleo pra usar na primária, no motor e no câmbio. Ou então usa óleo específico pra primária, outro pro câmbio, outro pro motor. O que que faz nessas horas, cara? O que que a gente faz? 80% das pessoas querem saber qual é o melhor fluido, qual é o melhor lubrificante pra Harley Davidson. E qual que é o melhor? Então, essa é... Óleo do motor, esse assunto polêmico que causa muita discussão, tanto nas oficinas, quanto nas mesas de bar. Vamos falar um pouco disso hoje, cara. Pô, mas qual que é o melhor óleo? Qual que é... Cara, eu parto do princípio que o melhor óleo é o novo, né? Com certeza. É o novo. Fazer troca regular, filtro... Dentro do que o óleo especifica, né? E agora esse papo que eles falam do... Tem aquele óleo da Harley Davidson, o Sim 3, e eles usam o mesmo óleo pra motor, primária e câmbio. Pode usar de boa mesmo? Então, o grau de fluidez dele é contatível. Aham. É, porém, no Brasil, na American Garage, né? A gente indica a Motul, que é pra primária o transóio, o óleo de câmbio, que é o Moto Gear, e o óleo de motor, que aí fica ao critério do cliente. Pode ser o semisintético ou sintético. Qual a função do óleo na sua moto Harley Davidson? Além de lubrificar as partes móveis do motor, ele também serve pra refrigerar. Afinal de contas, o motor da Harley é refrigerado a Harley. Estamos falando dos Twin Cam e dos M8, e dos Evolution, e dos outros anteriores. Ele lubrifica o motor, as partes móveis do motor em câmbio, e também ajuda a refrigerar, deixar o motor mais fresquinho. Mas na viscosidade especificada pelo manual, né? Exato. Na questão mais é a base, né? Aham. Uma base sintética devido à temperatura, que é um país mais tropical. É isso, é isso. Puta, boa pergunta, cara. A verdade, então, quando você fala óleo semisintético, ele tem uma durabilidade menor, né? 5 mil, mais ou menos. Exato. 4,5 mil. De média, 5 mil a 6 mil canes, um óleo semisintético. E o sintético, você pode ir 8 a 10? 8 a 10. Dependendo do uso que você faz. Vamos aprofundar um pouco mais na diferença de óleo sintético para óleo mineral. Então, grupo 1, 2 e 3 são óleos minerais feitos derivados de petróleo. Enquanto os grupos 4 e 5 são óleos sintéticos que são produzidos em laboratório. Enquanto o óleo mineral tem as características de um óleo mais simples, vamos dizer assim, os óleos sintéticos e semisintéticos já são equipados com aditivos e substâncias para melhorar o desempenho da tua moto. Então o mineral é pior que o sintético? Na minha opinião é, né, cara? Porque, imagina, os motores avançaram e fizeram óleo justamente para isso e colocaram itens como o éster e outras modificantes de viscosidade, detergente, dispersantes, inibidores de corrosão e também aditivos para não antes desgaste, né? Aditivos anti-desgaste do motor, com certeza o sintético e o semisintético são bem superiores ao mineral. Isso é uma coisa bacana também para falar, porque às vezes você fala, pô, o óleo é de 10 mil e, ah, só vou trocar com 10 mil, mas depende, se o cara pega muito trânsito, a moto trabalha muito quente, aí é recomendo a trocar antes, né? Depende muito do uso do condutor, ele usa muito em período, assim, em trecho urbano, você vai ter uma temperatura elevada, onde isso gera, assim, um desgaste mais rápido do óleo. E qual o período de troca ideal para o óleo? Tudo depende da maneira que você usa a moto. Você usa a moto, é a mesma coisa que serve para o carro, serve para a moto. Se você usa a moto mais na estrada e ela roda limpo, sem esquentar muito e rodando sempre em condições boas, em rotações constantes, em velocidade constante, o óleo não vai se degradar tanto quanto em condições mais pesadas, em lugares empoeirados, ou em meio ao trânsito, ou em temperaturas extremas de calor e frio. Isso aí faz com que a moto tenha um desgaste de óleo maior, né? O óleo trabalha mais e ele acaba tendo que ser trocado prematuramente. Então, o intervalo certo depende do seu óleo. O sintético vai de 8 a 10 mil, tudo. Então, você tem que trocar de acordo de como você usa a moto, né? Vale lembrar que o que eu estou falando agora aqui está dentro da página da Harley Davidson. Então, está falando para todos os proprietários de Harley. Como é que você sabe? Você vai pelo instinto ou você tem como ver que o óleo já está naquele momento que tem que trocar? Quando vai trocar ele prematuramente, vai que... Geralmente, um óleo que não chega a temperatura de trabalho, ele cheira muito combustível. Ele perde as características mais rápido. Então, o que acontece? O óleo em temperatura, ele recipa o combustível que passa pelos anéis, né? Ah, ele acaba vazando e mistura no óleo. Mistura no óleo. Então, se você sente, assim, um óleo com muito cheiro de combustível, provavelmente esse óleo aí já está contaminado ou oxidado já. Não tem nada a ver com a cor dele, que às vezes o óleo já fica pretejado, assim, que nem o motor é vermelhinho. Aí, depois de um tempo, ele já fica preto, mas não... Assim, você, aquele dilema do mecânico pegar e falar que a viscosidade está boa, é difícil você saber, assim, é mais por tempo, realmente. Ou, assim, o cheiro de combustível é um dia, e que esse óleo já está oxidado. Você está, assim, na hora, no perigo de troca, provavelmente. Lendo o manual da minha moto, aqui o fundinho mais bonito ali, no manual da minha moto, que, dependendo da temperatura do local que você vive, a temperatura média, X ou Y, você tem que usar uma viscosidade diferente para o óleo. Exato. No manual especifica bem isso, né? Lugares mais frios exigem um certo tipo de óleo, lugares mais tropicais, no Brasil, melhoram um outro tipo de óleo. No Brasil, recomenda-se um óleo sintético, mineral de gente que usa, mas a temperatura do Brasil acaba aí comprometendo. Para você ter uma ideia, em temperaturas acima de 80 Fahrenheit, temperaturas médias acima de 80 Fahrenheit, que é equivalente a 26 graus Celsius, a Harley Davidson recomenda o óleo SAE 60, o óleo da HD SAE 60, um óleo 60, quer dizer, o óleo 60 pode muito bem ser usado aqui nas condições que a gente enfrenta aqui no Brasil. Eu sei que muita gente discorda, já ouvi muitos mecânicos, aliás, se você for em 10 mecânicos e perguntar de óleo para 10 mecânicos, provavelmente os 10 vão ter opiniões diferentes sobre óleo. Mas aqui eu estou falando a partir do que a Harley Davidson está falando, ela diz aqui que a partir de temperaturas de 60 a 80 Fahrenheit, então de 24 a 26 graus mais ou menos, a HD recomenda o óleo SAE 60 para temperaturas acima de 80, desculpa, de 60 a 80, vai o 20W50, e acima de 80, o 26 graus, o SAE 20W50, quer dizer, muita gente aí já pode botar o óleo 60 na sua moto, mas aqui sempre fala para checar o manual do proprietário para você saber. A minha fala exatamente isso, para temperaturas acima de 26 graus usar o óleo 60, nunca coloquei. Aí, para a gente ter uma temperatura, um país tropical, temperatura mais alta, é melhor usar um óleo com uma viscosidade maior, e a gente não precisa dele tão fino para partida também, né? A questão, assim, não é nem a viscosidade, é a base. A base, né? A base, né? Sim, é sintético, mineral ou semisintético. O que é a diferença entre o outro? São os aditivos que estão compostos nesse óleo, que estão, assim, depositados nesse óleo. Vamos continuar com a polêmica. E a marca? Cara, hoje é dia, velho. Tem uma coisa que todo mundo começa a falar, ah, eu não gosto de usar óleo da marca A, eu só uso da marca B, ah, eu não uso a marca B, eu uso a marca C. Porque a marca influencia tanto, assim, no óleo? É, eu acredito assim, a marca é a questão de confiança, né? Aham. É que nem você falar para mim da sua marca, sua marca tem uma força hoje, gera uma confiança que traz pessoas, né? Faz virar esse lifestyle aí. A American Garage tem uma confiança, uma marca que mexe com a hardy days. E o óleo é a mesma coisa, né? Você colocar o óleo sem marca, ou você vai... Uma outra marca. Uma marca que você não tenha procedência, provavelmente você vai ter um problema prematuro no motor da sua moto. Porque eu fico imaginando o seguinte, ó. Aqui é uma teoria que tem na minha mente, que tem muita gente que começa a falar, ah, o óleo X é melhor que o óleo Y, cara, para você saber se o óleo é bom mesmo ou não, o que que teria que fazer? Vê se eu estou certo. Você tem que comprar a moto zero, você tem que andar com essa moto, fazer as trocas certinhas, regulares, olhando a moto, revisão, tudo direitinho. E daí, quando ela estiver com 150 mil quilômetros, você mede a moto, vê como ela está. E pega a outra moto com óleo de outra marca e faz as duas a mesma coisa. Para daqui a um tempo você conseguir medir desgaste, para poder falar se um óleo é melhor que o outro ou não. A longo prazo, né, com o uso da sua moto bicicleta, você vai ter uma noção, temperatura, muitos clientes falam, nossa, trocou aqui um óleo sintético na minha moto, um óleo de qualidade melhorou a temperatura, tem barulho, né, então eu acho que a questão é realmente o que eu falei e falei, isso é a longo prazo, né, você vai ter esse problema com o lubrificante, não é de uma troca para outra. Não dá para falar assim, e outro, você só vai poder diagnosticar que o óleo é ruim, ou o óleo é bom, se você realmente usar ele e fizer tudo certinho... Quando você for fazer uma manutenção de um can service, por exemplo... Já dá para saber. Se olhar uma bomba de óleo, se olhar um tuxa, começa a ter uns desgastes prematuros que geralmente com óleo de qualidade não acontece. Não acontece. Mas daí você tem que saber que todas as trotas você fez certinho, que você trocou os filtros sempre no momento certo, né. Não deixou passar aí, né, de quilometragem, tem gente que roda 15 mil com óleo no Brasil, lá fora, né, tem gente que roda um pouquinho mais. Mas não dá para condenar o óleo por causa disso, porque às vezes pode ser um problema seu de uso mesmo. Ou se em algum momento, numa viagem, você está num lugar que não tinha o óleo que você está acostumado a usar, você colocou um outro óleo para não ficar sem, e aí pode gerar. Mas aí, velho, é tudo achismo, né, não dá para falar com precisão. É difícil, porque você tem que ter um acompanhamento muito preciso, né. Você acompanha bem a sua moto, então você sabe realmente o que está sendo feito, né. Mas tem gente que não tem muito esse controle aí dos lubrificantes da motocicleta, que é muito importante no Motor Hard Edition, que é ar, né, ar e óleo. O que refrigera a moto é o ar e o óleo. As que tem radiador de óleo, qual que são? As mais novas, né, as mais novas tem. E tem acessórios também dos PCs aí, que você consegue instalar os radiadores. Agora aquele momentinho para lembrar vocês que o sorteio da minha Street Glide Civil está rodando ainda, e eu acho que alguém vai ganhar esse presente de Natal, hein. Já está chegando ao final, já passamos de 70% dos números vendidos, então se você correr e colocar, quem sabe você passa o Natal e Ano Novo com a Street Glide Civil Estágio 2, toda lindona na tua garagem. Não esquece de participar aí, não, cara. O QR Code está em algum lugar aí da tela, pega o QR Code, reserva o teu número, e boa sorte, cara. Quem sabe o Papai Noel não leva uma Street Glide para você aí. Então, eu vou falar a minha opinião, o Joe é mecânico, tem coisa que, por uma questão até de ética, ele não pode falar, mas acho que ele vai falar... É um polêmico, né? É um polêmico, é um polêmico, olha fora, é um polêmico. Mas eu, na minha opinião, eu acho que muita gente vai concordar, não é marca, velho. Óleo bom é óleo novo, trocou certinho, fez tudo bonitinho, né? Não tem óleo melhor ou ruim, porque eu imagino que todos os óleos, para poderem entrar no mercado, eles passam por vários critérios, vários testes, tudo, para poder... E aí, você escolhe a especificação. Aí, eu rodo um pouco. É lógico que um óleo semissintético, um óleo sintético, vão ser melhores que um óleo mineral, porque eles aguentam mais a temperatura também, né? Da moto, né? Eles têm capacidade para aguentar mais, né? Isso. Ele tem aditivos, né? Em laboratórios, já disse, semissintético, quando você fala de sintético, é porque ele passou pelo laboratório, ele tem aditivos, né? Um óleo mineral, é como fazer um óleo da base, né? Da retinaria da base. Então, essa é a diferença. Quando você tem um óleo semissintético ou sintético, você tem aditivos, o óleo 700, por exemplo, tem o éster concentrado, que é o redutor de atrito. Queria saber de vocês aí, que óleo... Você troca o óleo direitinho da tua moto? Número 1. Que óleo que você coloca na tua moto? Número 2. E número 3, para de cagar a regra, meu filho. Porque óleo bom é óleo novo, meu filho. Valeu, valeu, João. Valeu, é nóis, cara. Valeu, e até a próxima. A gente quer saber de vocês depois. Até a próxima aí que eu tinha o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E aí, não esquece de deixar o mesmo. Então, não esquece de deixar o個. E aí, se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.